E aí galera, beleza? A gente tá aqui dando mais informações sobre o Sonic Prime, que é a nova série aqui do Sonic, né? E olha só que legal, a gente tem a confirmação aqui que o Sonic Prime vai se tornar no mesmo lugar dos games do Sonic. Ou seja, é feito no mesmo universo, não vai ser um universo à parte, que nem o Sonic Boom, ou alguma história inventada só pro desenho, assim. Vai ser feito dentro do universo dos games, né? E olha só que legal, uma coisa que a marca do Sonic tem feito ultimamente é colocar o universo mais dentro de uma coesão possível. Isso aconteceu quando eles tiraram os quadrinhos lá da Arte Comics e deram pra IDW, e fizeram com que as histórias se aliassem mais aos games do Sonic. O que é bacana, o que não confunde muito os fãs, né? É legal, deixa a história mais coesa, faz como se fosse um universo bem amarradinho, assim. E isso é bacana. Porque a gente fala assim, ah, mas a história das quadrinhas é baseada nos games, beleza, do IDW. Mas não tem nada que confirma que realmente é, né? Tipo, que tem algum elemento da história em quadrinhos que vai pros games. Não tinha, mas agora tem, né? Que é a Tango e a Whisper, que são duas personagens que apareceram nos quadrinhos primeiro, né? E que foram pros games do Sonic, pelo menos pros games de celular, que aceitam praticamente qualquer personagem, qualquer crossover, né? Eu não sei se vocês lembram, no Sonic Dash, no primeiro Sonic Dash teve crossover com Angry Birds, Pac-Man, né? Existe até uma versão do Sonic versão Android, né? Então, os jogos do Sonic de celular aceitam qualquer tipo de personagem, crossover, qualquer coisa, né? Mas, pelo menos, a gente vê um personagem dos quadrinhos saindo pros games. Isso é legal. Que é a Tango e a Whisper, né? Sim. E aqui eles falam que eles vão continuar deixando essa consistência aqui na série aqui. Que vai ter aqui é... Que ele fala aqui, ó. Muita informação sobre o que vai ser. É, realmente, a gente não teve muita informação sobre o que vai ser. Mas o escritor, esse Dan Duncan Rouleau, ele tá trabalhando com a série, acho que ele tá sendo o escritor da série. E ele falou assim, ó. Sonic tem sua própria coisa. Ele tem um mundo inteiro da SEGA pra explorar nos próximos anos. Depois de ter dito o que eu posso... Depois de ter dito isso, eu não posso te retirar a possibilidade de crossovers. Crossovers dentro da SEGA, né? É... Eles têm muitos contratos para fazer, mas poderiam... Mas... Mas poderiam ter infinidade de alienígenas X movendo as coisas no fundo. Não entendi muito o que ele quis dizer. Ele falou assim, já existe um universo, nós só estamos adicionando, né? Então, ou seja, é... Praticamente ele disse que vai se tornar... As histórias vão correr dentro do universo principal do Sonic. E que pode ter crossovers com os outros personagens da SEGA. Eu já pensou num crossover do Sonic com... É... Sei lá, com o Streets of Rage. Que nunca aconteceu oficialmente, mas pode ser que aconteça, né? Com o Samba de Amigo. Que apesar que já tem o Sonic numa fase do Samba de Amigo. Acho que pro Dreamcast, se eu não me engano. Né? É... Existem também vários crossovers que acontecem também menores. Tipo, o Knights e a Yulala, o Peter Hatcher aparecendo nos jogos do Sonic, né? Mas ia ser legal. Tipo, uma interação maior. Uma história, assim, ia ser muito da hora, né? E é basicamente isso que os caras falaram aqui. Vai ter Sonic Prime, né? O Sonic Prime vai ser baseado nos games. E isso é legal. Isso é bacana. Eu tô bem animado pra isso. Porque, cara, tem muitos anos de jogos do Sonic. Muitos anos. De 1991 até agora vai ser 30 anos. 30 anos de jogos do Sonic. Tem jogo pra caramba. Tem história pra caramba. Ah, mas jogos do Sonic não tem história. Tem sim, rapaz. Tem uma historinha. Os jogos clássicos quase não tem história. Uma história simples. Ah, o Robotnik vai lá e tenta dominar o mundo. Ah, o Sonic 2. Ah, o Robotnik vai construir um negócio gigante. E vai tentar dominar o mundo. E o Sonic encontrou o Tails. E agora o novo amiguinho dele. A história do Sonic CD. Ah, o Dr. Robotnik encontrou um planeta. Ele vai dominar esse planeta. Com a ajuda das esmeraldas do tempo. E não sei o que. É umas historinhas simples, assim. Mas existe. Elas tem. Tanto que quem jogou Sonic 3 e Knuckles. Vê que tem umas cutscenes, assim, né? Se é que a gente pode chamar de cutscenes, né? Umas animaçõezinhas, assim. Entre uma fase e outra, assim. Que meio que conecta com a história, sabe? Tipo, no... No começo do jogo, o Sonic já tá com as esmeraldas. Que, né? Que, tipo, ele acabou de pegar as esmeraldas no Sonic 2. Então, no Sonic 3, ele tá com as esmeraldas, né? Aí ele vai em direção à Ilha dos Anjos. Só que ele leva uma porrada do... Do Knuckles. O que a gente tem que parar pra pensar. Eles queriam mostrar que o Knuckles era tão fodão Que ele pode dar porrada no Super Sonic, cara. Ó, é pra você ver como que o negócio é... Era louco, velho. Aí ele rouba as esmeraldas na cara do Sonic, né? E começa o novo jogo. Então, tipo, ele se preocupa em dar uma continuidade pra história, né? E não é só nos jogos antigos, não. Em todos os jogos sempre tem uma conexão com a história, assim. Tô falando dos jogos principais, né? Alguns spin-offs, assim, algumas coisas. Não tem muita conexão, assim, não, sabe? Mas, é... Nos jogos principais sempre tem uma conexão uma com a outra. A gente vê ali, por exemplo, no Sonic Generations, ele faz... O Sonic faz menção ao Sonic Colors. E ao Sonic... É... Secret Rings, né? Ele fala assim, ah, a gente tem que resgatar uma gênia dentro de um livro, né? Ah, ele faz uma menção a um jogo passado dele, né? E fora que o Sonic Generations tem uma menção a todos os jogos do Sonic até então. Dos principais, né? É... E assim, pessoal. A série do Sonic sempre esteve interconectada, né? Desde os jogos principais, né? Com... Com pequenas partes da história se conectando, assim. Ou até mesmo, sei lá... Pequenos spin-offs, como, por exemplo, o Sonic Advance 2, né? Que é um jogo de... um spin-off pra Game Boy Advance, né? Foi o jogo onde a gente teve a primeira aparição da Cream, né? A partir daí, a Cream virou uma personagem regular nos jogos do Sonic, né? No Sonic Advance 2. Indo até fazendo uns cameios retrô, né? Digamos assim. Porque eu não sei se vocês sabem, o Sonic Advance 2 saiu em 2002, 2003, uma coisa assim, né? Eu não lembro exatamente a data, né? E apareceu a Cream, né? Aí, quando eles lançaram o Sonic Adventure pro GameCube, que é um jogo que foi lançado lá em 1999, tipo, três anos antes, né? Quando eles fizeram uma nova versão pro GameCube, eles colocaram a Cream no jogo, né? Não com um personagem jogável, né? Porque, lógico, ela ia afetar a história pra caramba. Mas ela aparecendo, assim, de relance numa fase lá, uma coisa assim, sabe? E isso é bacana, né? Você vê que os caras se preocupam em deixar o universo do Sonic coeso e consistente, né? Na maioria das vezes. A gente sabe que, às vezes, tem umas coisas que eles deslizam, né? Tipo assim, é... Por exemplo... No jogo do Sonic, na... Quer ver, ó... No Sonic Adventure 2, tem uma parte onde o Dr. Eggman explode a Lua, né? E a Lua ficou lá explodida, assim, e ninguém construiu ela de novo, né? Nos próximos jogos, a Lua voltou novinha em folha, né? Ninguém nunca explicou o que aconteceu com a Lua, né? Lógico, numa entrevista, o... O Takahashi lá disse que a Lua simplesmente girou, né? Daí ela... Ela... Rotacionou, né? E a... E apareceu o outro lado da Lua, né? Tipo, não o lado que o Dr. Eggman explodiu, mas sim o outro lado, né? Que não... Que não foi explodido, né? Mas, é... Isso não acontece, não, no mundo real, né? Lógico, no nosso mundo real, né? Por causa que a velocidade de rotação do nosso planeta e a da Lua é a mesma. Então, os dois estão sempre girando a mesma velocidade. Então, a gente sempre vê a mesma... A mesma parte da Lua, né? Sempre. Né? Mas pode ser que no mundo do Sonic isso não seja assim, né? Pode ser que... Sei lá, a velocidade de rotação dos planetas sejam diferentes, né? E tal, vai saber, né? Mas existe essas... Muita consistência entre os jogos do Sonic. Não é um negócio tipo... Ah, cada jogo é uma história e é uma linha do tempo confusa e bagunçada, não sei o que. A única vez que começaram a bagunçar, entre aspas, né? A linha do tempo do Sonic, pelo que eu... Que eu pude perceber, foi mais ou menos ali na época do Nintendo DS e do... Entre o Nintendo DS e o... E o Playtest, nessa época aí, né? De 2010, 2011. Entre 2009 e 2011. Por quê? Eles lançaram o jogo do Sonic pro Nintendo DS, o Sonic Chronicles. É um jogo que se passa, não sei quantos anos depois, assim, sabe? Tipo, é... Não se fala a partir de qual jogo ele se começa, mas a gente dá a entender que é... Que ele é mais ou menos ali próximo ali do Sonic Unleashed, né? Não tem nada que indica isso, mas dá a entender que é isso. Aí parece, sim, que o Sonic teve uma grande luta com o Dr. Eggman. E o Dr. Eggman ficou morto, entre aspas, durante... Sei lá, acho que dois, três anos, assim. Aí, olha só que interessante. Daí, ó... A partir daí, o Sonic desapareceu. Todos os personagens... Ninguém sabia do Sonic, né? O Tails ficou mais independente... Sem depender muito do Sonic, ficou mais... Independente, mais participante, se enfriou mais... Tomou mais um papel de herói, né? E isso é confirmado dentro do diálogo dos próprios personagens e tal. E... Sei lá... Aí, daí passa-se muitos anos... Aí, o Sonic volta, né? É... E eles começam ali os eventos do jogo e tal. Tem aquela raça alienígena lá, que é descendente do... Que é da mesma família do Knuckles. E o jogo, ele acaba sem ter um final, sabe? Tipo, a história fica meio em aberta, assim. Porque eles não conseguem derrotar os vilões e tal. Eles chegam perto, assim, na dimensão deles lá. E o jogo nunca tem um final. Porque aconteceu toda uma treta lá com o escritor das histórias em quadrinho. Ele vetou o projeto lá e, né? Lascou tudo, né? Ou seja, ficou uma história sem ter muito conexão. Essa é a primeira vez que aconteceu isso. Não tem um fechamento das histórias entre si, né? Ficou algo muito... Esse jogo do Sonic ficou meio solto na cronologia, assim, sabe? Por causa disso. Porque eles não deram final. Não apareceu muito, assim, sabe? Não deram muita consistência pra história, né? A partir daí, né? Aí... E também no Sonic 4, episódio... Episódio 1 e 2, que eles começaram esse negócio. Ah, na verdade, esse jogo que é novo, né? Na verdade, ele se passa ali entre o Sonic CD e o Sonic 3, sabe? Por causa que tem ali o Metal Sonic, uma saga do Metal Sonic, né? Não tem problema eles querem encaixar essa história pra trás, assim, né? Lógico, fica esquisito e tal. O Sonic 4 se passa antes do Sonic 3? É, fica esquisito? Fica, né? Aí ficou mais esquisito ainda que eles fizeram o Sonic moderno. Sendo que era pra ser o Sonic clássico. Já que é entre o Sonic CD e o Sonic 3, né? Aí... Ficou esquisito, não ficou legal, né? E... E agora que eles colocaram ali o Sonic Mania que se passa depois do Sonic Knuckles, né? Lógico, daí eles começaram a expandir a linha do tempo do Sonic clássico. Fazendo uma nova linha do tempo, né? Por causa que teve o Sonic Generations, daí, né? Meio que cada Sonic tem uma nova linha do tempo, né? E isso é confirmado no Sonic Forces que a linha do tempo do Sonic Clássico se dividiu e foi ali pro Sonic Forces. Agora o Sonic Clássico, ele é o seu próprio universo paralelo, né? E o Sonic Moderno também, né? Então, dois Sonics de universos diferentes, né? Sendo que não era. Era um só, uma linha do tempo que se dividiu ali no Sonic Generations, né? Só foi confirmado no Sonic Forces mesmo que dividiu a linha do tempo, né? Essas, as únicas duas, três, né? Discrepâncias, assim, né? De linha do tempo dos jogos do Sonic, né? Aí você pode perguntar, ah, mas tem aquela do Sonic 2006 lá, né? Que teve uma linha do tempo inteira e ela foi apagada. Então, é como se o jogo não tivesse existido. Beleza, né? Teve todos uns eventos que no finalzinho foi apagado a linha do tempo lá. E é como se tudo aquilo não tivesse existido, sabe? Então, foi tipo um... É, uma linha do tempo alternativa que nunca foi muito explorada nem amarrada. Acho que a única menção que a gente tem dessa linha do tempo depois é uma versão do Silver do Futuro fodão que apareceu no Sonic Runners, né? Que era um personagem jogável lá e tal. Fora isso, essa linha do tempo nunca mais foi mencionada, né? Seria bom se eles explicassem mais alguma coisa dela. Mas tudo o resto que eu mencionei pra vocês, pessoal, Tudo é canônico, tem tudo nos jogos do Sonic, né? As únicas coisas que não fazem... Que não estão muito amarradas com a linha do tempo, assim, Onde você fala, não, esse eventos se conecta com esse e tal, É o Sonic Chronicles, que ficou uma linha do tempo em aberta, né? Nunca a gente soube o que aconteceu com os personagens daquele jogo, né? Nem o que aconteceu com a confiança do Tails, Porque naquele jogo mostra que o Tails ficou mais forte, mais confiante, não sei o que. Aí no Sonic Force a gente vê aquela merda acontecer lá do Tails, Fica tão apavorado que ele se encolhe, assim, Ah, Sonic, me ajuda, não sei o que. É um negócio que tá certo, né? O cara... Existe a possibilidade da pessoa passar por um evento muito traumático, Ela perder a confiança dele. Isso acontece, né? Mas... Mesmo assim ficou esquisito pro Tails, assim, né? E é foda, porque naquele jogo, né? Foi o primeiro jogo, naquele lado do Sonic Chronicles, Que a gente vê que finalmente o Tails tinha superado o Sonic em questão de liderança, E não sei o que. Por causa que no jogos clássicos o Tails é simplesmente o parceirinho do Sonic, beleza. No Sonic Adventure 1, né? O Tails, ele finalmente consegue partir numa aventura isolada do Sonic, né? Tanto é que ele vence lá o Dr. Eggman sem estar com o Sonic junto. Ele passa o jogo inteiro junto com o Sonic, sendo parceirinho dele, como sempre. Mas nos dois últimos chefão, ele vence sozinho, sem estar com o Sonic. E ele se sente mais confiante e tal. Aí tem toda aquela musiquinha, acreditar em mim mesmo, sabe? Tal, é o tema dele. E aí só nesse jogo do Sonic Chronicles que a gente vê que quando o Sonic se afastou, O Tails ficou mais confiante e tal, não sei o que, né? Mais... 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 Mais forte... Não mais forte, sim. Mais... Mais responsável, mais confiante nele mesmo e tal. Pra essa linha do tempo nunca aconteceu nada do que aconteceu lá ser carregada pros próximos jogos, né? Nem a história do Knuckles, dos Ancestral dele, do Jamerl, daquela personagem Shade que apareceu. Nada disso, né? Nem o que aconteceu pro Dr. Eggman ter morrido, entre aspas. O que ele fez durante esses anos e tal, né? A gente pode perceber, assim, sabe? Que o... Ah, e tem algumas outras coisas também que não foram muito bem explicadas nos jogos do Sonic. Tipo, no Sonic Generations, os dois Dr. Eggman ficam presos ali, né? No vazio do espaço, né? Eles ficam presos ali no vazio lá do tempo, né? É um lugar onde é que não tem nada. É um negócio só branco, assim. Eles presos numa dimensão que não tem nada. Aí no Sonic Lost World ele aparece, assim, né? Que depois, ele fala, depois da minha última aventura eu descobri o Lost Rex e não sei o que. E agora eu pude... E agora eu descobri o poder deles lá, né? Que é o Lost Rex, que é o mundo do Sonic Lost World, beleza. Mas nunca explicou como que ele saiu lá do... Do... Do limbo lá e... Nada foi mencionado, né? Tipo... Do nada que lá ele saiu da dimensão presa, encontrou o mundo perdido e foi pra próxima aventura dele, beleza. Pro próximo plano maligno, né? Isso nunca foi muito bem explicado. Ninguém entendeu o que aconteceu pra isso, né? Mas... Beleza, né? A mesma coisa também do Phantom Ruby, que é o que move a história do Sonic Forces. No jogo do Sonic Forces não fala nada, né? Mas nas histórias em quadrinhos que fazem uma conexão com o Sonic Forces, Mostra lá que o... O Phantom Ruby simplesmente apareceu ali no pé da porta da base do Dr. Eggman, cara. Tipo... Ele simplesmente apareceu na porta da base do Dr. Eggman. Ou seja... Galera... Simplesmente o negócio apareceu lá. Não tem lógica. Tipo... Ah, tem uma pedra super poderosa que apareceu aqui na porta da minha base secreta. Deixa eu estudar ela e vou ver o que acontece e tal. É basicamente isso, né? A gente também não sabe como o Dr. Robotnik, lá do Sonic Clássico, conseguiu também o Phantom Ruby E deu os eventos do Sonic Mania, né? A gente sabe que esses dois jogos têm uma ligação, por causa que no finalzinho do Sonic Mania, O Sonic Clássico, ele é teletransportado pro Sonic Forces. E é lá onde ele aparece, lá pro Sonic Forces. E no finalzinho do Sonic Forces, quando ele volta pra dimensão dele, tem o Sonic Mania Adventures, Que é o... Que é o... O... O desenho, é a animação da SEGA, lá do... Feita, postado no canal do YouTube da SEGA, que é o Sonic Mania Adventures. Onde o Sonic Clássico, que acabou de chegar do Sonic Forces, ele chega lá, volta pro universo dele, E já começa o... As aventuras lá do Sonic Mania Adventures, lá. Que é... Que o Dr. Eggman já tá tramando alguma coisa e já começa as aventuras lá, sabe? Então, ó... Isso, tudo... Tudo essa explicação que eu dei pra vocês, galera, pra você ver que nos últimos anos, A SEGA tá se preocupando um pouco mais em deixar tudo conectado, tudo certinho e tal, sabe? Não que ela não estivesse preocupado com isso. Não, eles tão começando a fazer isso agora. Não, ele vem lá, desde a época dos clássicos lá. Com alguns deslizes entre um jogo e outro spin-off, assim, beleza, né? Algumas coisas que não ficaram 100% explicadinhas, assim, né? Mas... Tá aí, pessoal. A gente sabe que os caras tão se esforçando pra deixar os jogos do Sonic bem conectados aí, bacanas. Então, é isso aí. Espero que vocês curtem. E até a próxima.